O que é aquilo ali, mano? Ah, é um lugar que eu tenho base? Cara, tem powder explosivo aqui ainda? Tem nada, né? Tem, não. Cara, eu agora acho que eu vou explorar. Porque não tem mais muito o que eu vou fazer aqui. Ainda fiz o que dava pra fazer. Agora tem que liberar as coisas, né? Acho que eu vou lá na minha mina, ver se ela minerou osmium. Ir lá naquela outra base. Se bem que lá não tem nada. Se bem que tinha um gelo na caverna que ia descongelar ainda. Posso ir lá dar uma olhada. Vou soltar um foguete de GPS nível 2. Pera aí. Vamos ver como é que tá a situação aqui. Ai, cara. Não. Ah! Isso aqui eu já mandei. Nossa, cara. Complicado, hein? Gastar as pelas do Minho até. A gente só vai ampliar um pouco a minha vista, eu acho. Não sei se compensa não. Colocar isso aqui. Cara, escuro dentro, né, mano? Deixa eu pegar comidas. Uns três desse aqui e ninguém morre mais, não. Beleza. Bora. Coletam as águas aqui. Obrigado. Ixi, muito, hein? Cara, tá nascendo grama ali, velho. Olha o que que virou a minha base. Dá nem pra ver mais, cara. Subindo aqui, tem super alumínio? Ahn? Nem tem. Tem nada, mano. O que que tem de bom aqui? Ah, isso aqui? Um desse. Vou pôr pra vocês aqui, cara. Tomar um. Carregar só uma mesmo. Essas comidas eu vou pôr aqui, né? Caso precise. Isso aqui também, tá bom sim. Eu vou ali na caverna do ladinho, cara. Não precisa muito disso aí, não. Olha o que que tem aqui. Ó, ó. Sulfur. Ó, osmium. Cara, é... Eu acho que aquelas minas não minera osmium, não. Posso estar enganado. Mas acho que não. Nossa, mas é... Cheio aqui, hein, cara. Vai precisar de mais de uma vinda, eu acho. Olha o tanto de coisa. Cara, Iridium... Vamos priorizar o que tem que ser priorizado. Não é Iridium. Prioridade é... Sulfur, né? Claro. Iridium é bom, mas... Se tem um foguete, só mandar cair. Ué. Ué, cara. Ah, aqui, ó. Ah. O lugar... Pizarresma é esse aqui, velho. O que que ele tem de bom? Nada, né? É Sulfur essas coisas aqui? Não. Ah, aqui, ó. O que que tem de bom? Olha aí. Olha de cima, né? Cara... Nada de bom mesmo. Nada, nada. É que eu não sei nem onde eu tô, mas... Nave. Ah, mais um baúzinho ali. Mas só também. ver se tem aqui, cara. É. O que que é aquilo ali, mano? Ah, é um lugar que eu tenho base? Opa! Eita, mano. Que isso, cara? Porque se é a base de outra galera aqui, é... O que que vai ter aqui dentro? Nossa! Pera aí, rapidão, mano. Vou ter que construir uma casinha dessa. Ih, Titânio. Interessante, viu? O que que tem aqui? Opa! Cara! Tá, mas e aí, velho? Pera aí. Eu preciso de coisa aqui pra sobreviver, mano. Eu não preciso de água. Vamos ter que colocar um coletor de água aqui. Ó, tem Lirma ali, mano. Coletor de água. Nossa, mas expedir sem material. Tem um monte de super alumínio ali dentro, também. E sílica, né? Hum, tem como pegar. God. Cara, tem como fazer um... Baú aqui, velho. Nossa. Pera aí, então. Soltar uns trem aqui. Não, o Iron não, né, mano? E eu vou ter que colocar um sinal aqui, velho. Pra eu lembrar onde é que é isso aqui. Beleza. Tem um baúzinho aqui. Beleza. Agora, fazer isso aqui. Um Iron, sílica, magnésio. Magnésio tem aqui. Um alumínio normal. Super alumínio. Pega esses trem tudo aqui, velho. Pera aí. Aqui dropa o quê, velho? Iron. Cílica, velho. Sílica, velho. Falta sílica ainda. Sílica. Beleza. Aí. Água eu vou ter. Mano. Preciso de mais oxigênio. Isso aqui é besteira, ver essas plantas. Entrei a gente fazer comida. Pra eu não morrer de fome. Alumínio, Iron e água. Nossa, não tem alumínio, cara. Ah, tem, cara. Nossa. Água tem uma. Aí. Mas é bom já colocar. Iron, o que que eu posso pegar aqui? Esses trem aqui, né? Que não funcionam. Não posso quebrar eles, não? Cara, pra lá tem muita coisa, né? Dá pra quebrar esses troços. Não dá, né? Então... É a vida. Eita. Aham. Deixa eu fazer um desse. Vou ficar sem água, mano. Prova, mano. Ah. Mas é burro, cara. Ah. Um desse aqui pra gerar, né? Cara, essa plantinha até que é razoável. Ah. Ainda sobrou alumínio, mano? Ah. Tava olhando a coisa certa. Ah, é porque às vezes eu peguei, né? Tem mais água aqui. Já gerou um. Tá. Pegar tudo que tem aqui. Quebrar esse trem. Aqui. Peguei já também. Tchau. Vamos quebrar isso aqui. Não. Não, não. Aqui não tem mais nada. Ah. Beleza. Caraca. Fazer mais um baú. Pegar o que importa, né, cara? O que que eu poderia fazer aqui? Nessa região aqui? Que não me prejudicaria. Tipo, eu não tenho que levar esse tanque de trem pra lá, velho. Ah. Eu liberei isso aqui? Ah, então tá, né? Mano, eu achei um fertilizante, cara. Um beacon desse. Ih, não tem alumínio. Tenho. Um alumínio. Silica e titânio. Silica. Titânio. Titânio. Tá. Dá a cor. Pô, verdinho. Pronto. Caraca. Bom. Eu vou catar mais negócio de fazer oxigênio ali. Eu tenho que fazer uma mesa de fazer oxigênio, cara. De fazer... As coisas lá, cara. Dá mais isso aqui. Eu vou precisar de oxigênio ali. Não sei até onde vai aquela base. Precisaria de água também. Não tem mais como, né, cara? O gelo já derreteu. Não. 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 Iron. Silica. Graças. Dá oxigênio aí, doido. É. Bora descer aqui agora o... Raptio Hold aqui, mano. Aqui, ó. Peguei tudo. Rap espaço. Não vou destruir mais nada, não. O que que tem? Tem alguma coisa aqui? O que é isso, cara? Esse cara... Mano. Não sabia que dava fazer isso, não. De fazer base subterrânea, mano. Sabia dessa, não. Nossa, eu precisava muito desse negócio de destruir nível 2 aqui, cara. Meu Jesus, velho. Ahn. Que isso? Nossa Senhora. Meu Deus, cara. Nossa, cara. Isso aí... Caraca, mano. Bizarro, hein. Aqui não tem como destruir. Tem? Caraca, mano. Aqui também não, né? Nossa, muita coisa. Largar esses... Essas besteiras tudo aqui. Mano de Deus. Mano de Deus, cara. Mano de Deus, cara. É, eu vou subir. É, eu nem vou olhar mais nada aqui. Porque não cabe... Mas, peraí. Cabe esse chip aqui. Vou ter que criar uma tela de decodificar os chips, velho. Mano de Deus. Tô em choque com isso aqui. Vou ter que construir mais uma casinha pra cá. Tem como? Eu faço as coisas, velho. Tudo é errado, né, mano? Construir isso aqui num lugar totalmente errado. Essas flores. Essas estranhas besteiras. Nossa. Ai. Titã. Não encaixa. Beleza. Agora eu vou fazer uma mesinha. Se bem que se cobrou uma mesinha que aperta a dona aqui no meio... Não, tô brincando. Vou fazer pra cá. Fazer aqui assim, ó. Aí. Com o quê? Decodificador de chips. Sílica. Tem sílica aqui ainda? Não. Tchau, tchau.